Eu te disse que quero viver Todos meus sonhos junto com você Quando tudo isso acabar O teu lado eu quero estar Quando eu acordar Quero enxergar teu sonho Com os olhos outra vez Sem pensar Deixar tudo, tudo, tudo Pra depois Chance de viver sem se arrepender Mas tudo o que passou Vou deixar pra trás, pois É só com você que eu quero viver Não pode ser valer Não pode ser valer Eu te disse que quero viver Todos meus sonhos junto com você Quando tudo isso acabar Do teu lado eu quero estar Quando eu acordar Quero enxergar teus olhos outra vez Sem pensar Deixar tudo, tudo, tudo pra depois Chece de viver sem se arrepender Mas tudo o que passou Vou deixar pra trás, pois É só com você que eu quero viver Vou fazer valer Eu te disse que quero viver Todos meus sonhos junto com você Quando tudo isso acabar Ao teu lado eu quero estar Eu te disse que quero viver Eu te disse que quero viver Quando tudo isso acabar Ao teu lado eu quero estar Ao teu lado eu quero estar